Ok, podemos começar. Ok? Então vamos lá. Gente, página número 133. Copiando fórmulas. Copiando qualquer coisa. No Excel, para nós copiarmos qualquer informação de um intervalo de células ou de uma única célula, nós temos vários caminhos. Vou exemplificar cada um deles. Olha só, na página 133 nós temos. Para nós copiarmos o conteúdo de uma célula, basta nós ativarmos a célula, poderemos copiar pelo menu rápido. Opção copiar. Poderemos copiar nesta versão, que é diferente do menu editar, copiar. Lembram lá das versões anteriores? Tinha lá barra de menu, arquivo, exibir, editar. Lá nós encontrávamos editar, copiar. Até inclusive no calque, o calque que é um similar. Pois não? Pode fazer. Lá naquela outra tela que tinha 5 e 2, na célula A e B. Isso, A e B. É que eu nunca vi assim, então... Não, tudo bem, pode perguntar. Não sei se eu tive esse outro lugar. Se eu mandar um link comercial, o que é que você quer falar? Ah, muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Sabe por quê? Sabe o que aconteceu? Eu tomei outro rumo. Eu tomei outro rumo, eu não expliquei. Eu não cheguei a explicar. Tá. Muito obrigado pela pergunta. A pergunta é a seguinte. Qual a aplicação do E comercial? Porque o que eu falei? Eu falei no final da aula, que o E comercial serve... Aí eu dei o exemplo usando soma, que deu 12. Mas se eu colocar o E comercial aqui, ele não vai entender como somatório de valores numéricos. Ele vai interpretar o 10 e o 2 como texto 10 e 2. Não será somar 10 mais 2. É juntar o 10 e o 2, ficando 102. Entendeu? Então, o E comercial, ele não interpreta números como números, e sim como texto. E texto, lógico, como texto. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui, o exemplo que eu dei em aula, eu acho que foi no sábado, né? Amor perfeito. Que é o exemplo que eu sempre dou em aula. Amor perfeito. Porque eu estou apaixonado, então. Então, vejam aqui, ó. O que que ele fez? Ele juntou os conteúdos das células A1 e B1. Ele concatena. Porque o E comercial é um operador de concatenação, de juntar. Então, se por exemplo, eu quisesse, não quisesse que ficasse tudo junto, eu tenho várias formas para resolver isso. Eu tenho três opções. Olha só as opções que eu tenho. Primeiro, colocando um espaço ali, depois do texto amor. Porque o carácter espaço é um espaço. Olha como ficou lá. Segundo. Deixa eu só deletar isso aqui. Segundo. Eu posso colocar um espaço antes da palavra perfeito. E terceiro. A terceira opção seria incluir na própria fórmula o espaço. Há um concatenado com o espaço, que será concatenado com o conteúdo da célula B1. Então, pega o conteúdo da célula A1, um espaço, e mais junto ao conteúdo da célula B1. Então, vamos obter o mesmo resultado. Porque o E comercial representa concatenação. E mesmo que seja com relação a números, não vai somar, não vai considerar como número. Então, não vai se juntar apenas. Por isso que nós tínhamos ali, ó. Antes, nós tínhamos o número 10. 10. E na outra célula, o número 2. Então, ficou 102. 10,5. Então, 10,5. 10,5 é texto. Fica como foi digitado. Perigo para a prova. Olha só. Se inseríssemos na célula A1 o valor 10, na célula B1 o valor 2, e na célula C1 igual a A1 concatenado com B1. Qual das alternativas a seguir apresenta a resposta correta? Aí vem 102, vem 10, vem 2, vem 12, vem 8. Aí vem. E aí é 102. Ah, porque não soma. Só junta, considera como texto. Tudo bem? Nada. Eu que agradeço o teu questionamento, porque eu passei. Eu falei, mas não demonstrei. Tá? Agora sim, vamos para a página 133, copiando fórmulas. Ah, então nós poderemos copiar. E só um avizinho ao pessoal que está em casa e os presenciais também. Porque a primeira opção para copiar fórmulas diz assim, ó. Selecione a célula que contém a fórmula que você quer copiar, clique no menu editar, copiar, clique na célula vazia abaixo da fórmula, clique no menu editar, colar. Isto é para as versões anteriores do Excel. Porque nas versões anteriores nós tínhamos na barra de menu com essas opções semelhantes a esta, ó. Editar, copiar, editar, colar. Só que isso aqui é o calque, que ele é igual ao Excel 2003. Só que o Excel que estamos estudando é a versão mais, não a mais atual, porque a mais atual é 2010 já. Mas nós temos uma pouquinho mais atual do que a 2003, que é a 2007. Porque nós tínhamos assim, ó. Office 97, Office 2000, Office XP, Office 2003 e Office 2007 e agora 2010. Recentemente lançado. Desde fevereiro, nós temos, na verdade, Office 2010. Mas, o que serve para as versões anteriores, salvo caminhos diferentes, também serve para esta versão atual. E que se refere a cópia de fórmulas. Mas, antes de nós falarmos em cópias de fórmulas, propriamente dito, vamos copiar qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho o número 45 aqui, quer copiar esse número? Quero. Aqui nesta versão, é na guia início. E aqui nós temos o botão copiar, ó. Copiar. Ele demarca. Depois, clicamos na célula onde vamos colar. Colar. Pronto. É uma forma de copiarmos. Usando esta guia início. A outra forma, para nós copiarmos, seria através do menu rápido. Utilizando a barra de ferramentas padrão lá, agora nós não temos mais aquela barra de ferramentas padrão. O que nós temos é a faixa de opções que encontramos aqui. Aqui nós temos também, ó, o menu rápido. Menu rápido, opção copiar. Depois, clicamos na célula destino, menu rápido, opção colar. Ou, poderemos colar por aqui. Tanto faz. Também, poderemos copiar e colar. Usando as teclas de atalho, CTRL C não copia. E o que cola não é CTRL V? Da mesma forma. Então, vejam. Que nós temos, estas opções, para nós copiarmos e colarmos. Lá no início da página 134, tem os comandos via. Tem as três opções. Comando copiar pelo menu editar com CTRL C ou usando o botão de copiar. E aqui, nesta versão, também. O que nós temos? Menu rápido, temos o CTRL C e temos este botão para copiar. E para recortar e também para colar. Porque para colar também, poderemos colar pelo menu rápido. Para colar, poderemos usar CTRL V. Ou para colar, poderemos usar aquele botão colar. Então, nós temos três opções. Mas nós, na página 134, nós temos também um recurso muito interessante. Que também poderemos copiar qualquer coisa. Que é usando a alça de preenchimento. E a alça de preenchimento, gente, situa-se no canto inferior direito de uma célula. Ou no canto inferior direito de um intervalo de células selecionado. Porque poderemos arrastar a alça de preenchimento de um intervalo de células selecionado. E seja na célula única ou no intervalo, é sempre no canto inferior direito desta seleção ou desta única célula, individualmente falando. E ali, ó, copiamos. Usando a técnica do arrasto. Arrastando a alça de preenchimento. Então, nós temos o nome aqui em julho. Se nós arrastarmos a alça de preenchimento, estaremos copiando e colando julho. Se nós colocarmos valores e informações que não compõem listas internas do Excel. O Excel tem listas internas. E quais são essas listas? Dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E poderemos usar, tanto de uma forma abreviada, para identificar o dia da semana, como a forma completa. Por exemplo, abreviar a terça-feira, é ter. Colocar completo terça-feira, terça, e fim, feira. Então, esta aqui é uma forma completa, e esta aqui é uma forma completa, e esta aqui é abreviada. Como o dia, os dias da semana, compõem uma lista interna do Excel? Então, neste caso, arrastar a alça de preenchimento de uma célula que possua uma informação que faça parte de uma lista, o comportamento é diferente. Ele não vai copiar. Ele vai preencher uma sequência. Então, se eu arrastar aqui, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Porque o conteúdo desta célula que eu estou arrastando, a sua alça de preenchimento, é um conteúdo que faz parte de uma lista interna e sequencial de dias da semana. E se eu arrastar a alça de preenchimento com uma célula que tenha o nome completo, completo será preenchido, também na mesma sequência, nas próximas células. Eu também posso colocar aqui, nome do mês do ano, porque também teremos uma lista interna de meses do ano, que também poderão ser inseridos de uma forma abreviada, com três letras, ou de uma forma completa, com o nome do respectivo mês. E também, arrastarmos a alça de preenchimento, acontecerá uma sequência. Não é uma simples cópia. Aí é um preencher sequência. E o mesmo também para esta aqui, vejam, que vai preencher. Quando são dados que não fazem parte de uma lista interna, só copia, como números. Colocar o número 2 aqui e copiar, por padrão, ele só vai copiar. Só que com relação a números, ele também vai permitir ao usuário, se quiser, criar uma sequência a partir daquele número. Porque vejam este botão que aparece aqui, opções de auto-preenchimento. Se ele clicar aqui, poderá marcar o que é padrão só copiar, marcar preencher série. Vejam, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apenas, para números, ele te dá a opção de escolha. Se tu não escolheres, o padrão é só copiar esses números. Não interessando o número. A partir de uma única célula. Então, se eu inserir o número 100 aqui, e arrastar, só arrastar, ele só vai repeti-lo nas demais células. Colando o mesmo número. Mas, como é um número que é um dado, um conteúdo especial, ele, através das opções de auto-preenchimento, permite ao usuário escolher. Preencher série. Então, ele cria uma série, uma sequência numérica crescente. Porque eu estou arrastando para baixo. Então, vejam que existem essas opções de cópias, usando a alça de preenchimento. Fórmula, gente. Também para o Excel, é uma sequência. Vocês lembram daquela primeira fórmula que eu coloquei, igual a A1 mais B1? Não é uma fórmula? É uma fórmula. Então, ali nos dados de exibição, tem uma opção aqui, acho que é em fórmulas. Fórmulas. Fórmulas, dados, dados, exibir. Não, fórmulas. Fórmulas, definir gerenciadores, clicar, fórmulas, auditorias de fórmulas, mostrar fórmulas. Então, vejam só aqui. O Excel, por padrão, quando nós inserimos uma fórmula numa célula, ele não exibe a fórmula, ele exibe o resultado da fórmula. Esse é o seu padrão. Mas eu forcei para ele exibir a fórmula propriamente dita, para mostrar a vocês o comportamento do arrastar a alça de preenchimento quando possuir uma fórmula. Olha como ficou. Não era A1 mais B1, A2 mais B2, A3 mais B3, A4 mais B4, A5 mais B5, A6 mais B6 e A7 mais B7. E não criou uma sequência? Não é como se nós tivéssemos também aqui, nós tivéssemos também aqui janeiro, não arrastamos para baixo, ele não preencheu ali, até julho? Não é como se tivéssemos aqui, segue de segunda-feira e arrastássemos também, não criou uma sequência? Se nós tivéssemos também inserido aqui uma data, data é número, só que para data ele cria também sequência. Então, a data de hoje, hoje é dia 21, né? 21 do 12 de 2010. 21 do 12 de 2010. Legal. Se eu arrastar esta alça de preenchimento, olha só, 40, 533, 534 até o 39, ele não criou uma sequência numérica? Só que se eu desmarcar aqui, olha, quando ele exibir esta sequência de sustenidos ou cerquilhas, ou o jogo da velha, como queiram, isto indica que o conteúdo é um número, ou uma data, e que a largura da célula é insuficiente para exibir todo o conteúdo numérico. Então, para resolver um duplo clique aqui, vejam, data 21 do 12, 22 do 12, 23 do 12, 24, 25, 26 e 27 do 12. Ele criou uma sequência de datas, dia após dia. Então, para datas, para dias da semana, para meses do ano e para fórmulas, arrastar a alça de preenchimento de uma célula que possuir um destes dados, ele vai criar uma sequência. Agora, esta sequência poderá ser crescente ou decrescente. Depende da direção que nós arrastarmos a alça de preenchimento. Se nós arrastarmos a alça de preenchimento para baixo ou para a direita, a partir de uma única célula, estaremos criando uma sequência crescente. E se arrastarmos para cima ou para a esquerda, sequência decrescente. Então, vejam que para fórmulas, para fórmulas, clicando aqui eu seleciono tudo. E aí eu vou apagar, limpar tudo. Então, para fórmulas, quando nós inserimos uma fórmula, por exemplo, se eu inserisse aqui uma fórmula dizendo assim, igual a esta célula mais esta célula aqui. Esta é a minha fórmula. E vou exibir a fórmula para vocês verificarem como se comporta quando nós arrastamos a alça de preenchimento de uma célula que possui como conteúdo uma fórmula. Se arrastarmos para cima, para baixo ou para a esquerda, estaremos criando uma sequência crescente de linhas ou decrescente de linhas na fórmula. Crescente alfabeticamente falando de letras de colunas ou decrescente alfabeticamente falando de letras de colunas. Então, vamos lá em fórmulas e vamos mostrar a fórmula. Esta aqui é a nossa fórmula. Não é E7 mais G7? Se eu arrastar a alça de preenchimento para cima, o que aconteceu? Não houve uma subtração de linhas? 7, 6, 5, 4, 3, 2. Se eu arrastar para baixo, haverá um acréscimo de linhas. 8, 9, 10 e 11. Se eu arrastar para a direita, houve... Isso aqui é que eu acabei gerando uma referência circular. Ou seja, G7 depende de G7 também. Então, vejam só. Onde era E, ficou F. Onde era G, ficou H. Então, houve, na verdade, houve uma sequência de colunas. Crescente de colunas. O mesmo se eu arrastar para a esquerda. Houve, de G passou para D e de E passou para C. Houve uma sequência. Uma sequência. Deixa eu só mostrar para vocês. Onde era G, ficou F. Onde era E, ficou D. E nesta aqui, ó. Onde era F, ficou E. Onde era D, ficou C. Porque quando nós copiamos uma fórmula, deixa eu só deletar isso aqui, e voltarmos a exibir resultados e não exibir a fórmula propriamente dita. Então, quando nós copiamos uma fórmula, depende de onde e para onde. De onde vamos copiar e aonde vamos colar. Então, aquele exemplo que eu dei, o primeiro exemplo que eu dei na aula foi o seguinte, o exercício. Copiando a fórmula de C1, arrastando a alça de preenchimento da célula C1 até a célula F1, qual será o resultado exibido na célula F1, se considerarmos que nas células A1 e C1 e B1, tenhamos os valores 10 e 5. Eu acho que era esse o exercício. E foi exatamente isso. Quais os valores? Vamos colocar 5 aqui e 10 aqui. E qual a fórmula que nós temos na célula C1? Igual a A1 mais B1. Não deu 15? Se arrastarmos de C1 até F1, o valor exibido em F1 será 65. Como é que eu poderia, na prova, saber que a resposta correta é 65? Só resolvendo esse esquema de cópias de fórmulas. Cópia e cola de fórmulas. Então, ali na página número, na página número 133, nós temos as opções para copiarmos e colarmos qualquer tipo de conteúdo, mas em especial fórmulas. E na página número 134, nós temos, utilizando a alça de preenchimento, também para copiarmos qualquer tipo de conteúdo, mas em especial fórmulas. Tudo bem? Então, vamos lá. Na página 134, eu tenho uma explicação sobre o uso deste recurso de alça de preenchimento. Dependendo do conteúdo da célula que estivermos arrastando, ele terá um comportamento. E ali nós temos, na página número 134, o primeiro exemplo, ali na caixa de texto. O recurso de auto-preenchimento, quando ativado por meio da alça de preenchimento, permite criar sequências crescentes e decrescentes. Se o usuário arrastar a alça de preenchimento para a direita ou para a abaixo, estará criando uma sequência crescente. E se arrastá-la para cima ou para a esquerda, estará criando uma sequência decrescente. Ele está dizendo o seguinte, se eu arrastar a alça de preenchimento de uma única célula, para a abaixo ou para a direita, estarei criando, a partir do conteúdo desta única célula, uma sequência crescente. Se arrastar para cima ou para a esquerda, estarei criando uma sequência decrescente, a partir do conteúdo daquela única célula. Mas vai depender do conteúdo. E eu já disse que, por exemplo, se for um conteúdo que não faça parte de uma lista interna do Excel, esta informação só será copiada. Não interessa se eu arrastar para a direita, se eu arrastar para baixo, se eu arrastar para cima ou se eu arrastar para a esquerda. Só será copiado. Porque é um conteúdo que não faz parte de listas internas. E quais são os conteúdos que terão este comportamento? Fórmulas, datas, dias da semana, meses do ano. São conteúdos que, a partir de uma única célula, poderemos criar uma sequência. Então, o primeiro exemplo, ter. ter é a abreviatura de terça-feira. Então, se nós tivermos aqui ter ou terça-feira, se tiver completo, completo será preenchido. Se tiver abreviado, abreviado será preenchido. Então, arrastar para baixo cria uma sequência crescente a partir de terça-feira. Assim como o arrastar para a direita, também cria uma sequência crescente também a partir daquela célula. Se eu arrastar para cima, cria uma sequência decrescente de dias da semana a partir de uma única célula. Assim como se eu arrastar para a esquerda, também vai criar uma sequência decrescente a partir daquela única célula. Isto serve também para meses do ano. Vamos colocar meses do ano em completo. E eu também poderia colocar apenas Jan, representando a abreviatura do mês de janeiro. Então, se completo estiver, completo será preenchido. Se abreviado estiver, abreviado será também preenchido. Então, vejam que na célula B4, se eu arrastar a alça de preenchimento para baixo, cria uma sequência crescente a partir de janeiro. E se eu arrastar para a direita, da mesma forma, sequência crescente. Porém, se eu arrastar para cima ou para a esquerda, cria uma sequência decrescente a partir daquela única célula. Para dias da semana, meses do ano e também para datas. A data de hoje, 21 de 12 de 2010. Então, vejam, que se eu arrastar para baixo, estarei criando uma sequência crescente a partir desta única célula. Assim como se eu arrastar para a direita, da mesma forma. O que significa essa sequência de sustenidos? Que o conteúdo das células é numérico e que a largura da coluna é insuficiente para exibir todo este conteúdo. Basta darmos um duplo clique na lateral direita da célula e este conteúdo será exibido. Para texto não funciona. É só para números. Data é número também. Nós já aprendemos isso aí no sábado. Se arrastarmos para cima, sequência decrescente. E se arrastarmos para a esquerda, também uma sequência decrescente. Isto a partir de uma única célula. E isto que eu demonstrei para vocês aqui com data, com dias da semana e com meses do ano, está aqui. Na página 134. Por intermédio do arrastar alça de preenchimento de uma célula que possua como conteúdo um dado pertencente a uma lista conhecida pelo Excel, é possível preencher as demais células na sequência crescente ou decrescente a partir do dado inicial. a partir daquela célula que possui o dado. Depois eu expliquei que se na célula 1 houver um conteúdo como conteúdo dado JAN, que é a abreviatura do mês de janeiro, e se arrastada a sua alça de preenchimento para as células à sua direita ou para as células imediatamente abaixo, essas células serão preenchidas em uma sequência crescente. Ou seja, na célula 2 haverá o conteúdo fevereiro, na célula 3 haverá o conteúdo março e assim consecutivamente. Ou seja, eu expliquei ali o que eu demonstrei aqui. Depois nos outros parágrafos também eu coloquei outros exemplos assim como na página número 135 também eu coloquei outros exemplos. Agora o que é importante para nós é fórmula e fórmula terá o mesmo comportamento. Olhem só, vamos selecionar tudo e apagarmos tudo. Se um usuário inserisse esta fórmula na célula C1 A1 mais B1 Esta é a fórmula e vamos exibir esta fórmula em vez de exibir resultados. Então vejam que esta é a nossa fórmula na célula C1 Se nós pegarmos o conteúdo desta célula C1 e arrastarmos a sua alça de preenchimento para baixo estaremos criando uma sequência numérica crescente. Só vai mudar o número 1 para 2 2 para 3 3 para 4 e assim sucessivamente. mas as colunas permanecem inalteradas porque só estamos arrastando no sentido vertical na mesma coluna porém se nós arrastarmos para a direita na mesma linha olhem o A ficou B e o B ficou C como estamos arrastando na mesma linha a linha permanece igual. se nós estivéssemos arrastando deixa eu apagar essa aqui arrastando esta célula para cima não criou uma sequência decrescente de linhas? e se nós arrastarmos para a esquerda estaremos criando uma sequência decrescente de colunas vamos mudar as colunas aqui vamos colocar por exemplo para não gerarmos um erro vamos colocar por exemplo as colunas E e aqui F E5 mais F5 vejam arrastando para a esquerda onde era E ficou D onde era F ficou E e se continuarmos arrastando onde era D ficou C e onde era E ficou D então quando nós arrastamos a alça de preenchimento de uma célula que possua como conteúdo uma fórmula também acontecerá a mesma sequência para cima linhas decrescentes para baixo linhas crescentes para direita colunas alfabeticamente avançando para a direita para a esquerda colunas alfabeticamente falando avançando para retrocedendo para a esquerda vocês entenderam mais ou menos? porque quando copiamos uma fórmula de uma célula deveremos observar dois tipos de deslocamentos de linhas e de colunas então quando nós numa prova encontramos uma fórmula tipo esta C1 mais B1 mais na célula C1 nós temos a seguinte fórmula esta é minha anotação que diz que esta fórmula que eu vou digitar que eu vou escrever aqui será inserida na célula C1 então igual a A1 mais B1 então esta é a fórmula que eu estou inserindo em C1 se eu for questionado ao copiar o conteúdo da célula C1 que é a fórmula A1 mais B1 e colar na célula C3 como ficará esta fórmula em C3 aí eu tenho que observar o seguinte da onde eu estou copiando e para onde eu estou colando verificar se acontece deslocamento de linhas e deslocamento de colunas aí eu olho saí dessa coluna C e permaneço nessa coluna C não houve modificação de colunas então se não houve modificação entre essas colunas não haverá também nas colunas na fórmula a célula aonde nós inserimos a fórmula ela é chamada de célula dependente as células referenciadas dentro da fórmula são chamadas células precedentes então esta onde eu estou inserindo a fórmula depende destas que eu estou usando na fórmula as que eu estou usando na fórmula são chamadas células precedentes e aonde eu estou inserindo a fórmula é chamada de dependente então esta depende daquelas Ao modificar aquelas, modifica o resultado desta, ou nesta Então quando eu copio de uma célula e colo em outra Eu tenho que verificar o deslocamento em termos de colunas e em termos de linhas O mesmo deslocamento ocorrido entre colunas dependentes e linhas dependentes Também deverei deslocar na mesma proporção aqui Então vejam só Se eu copiei de C1 e colei em C3, houve deslocamento de coluna, modificação de colunas? Não Então eu também não vou modificar as minhas colunas da fórmula As precedentes Então se era A, permanece A, se era B, permanece B O operador eu nunca mudo Aí eu verifico Saí da linha 1 e parei na linha 3 Houve deslocamento de linhas? Sim Quantos? Mais duas linhas Então esta mesma diferença que eu encontro aqui, deverei aplicar aqui também Então qual é a diferença de 1 para 3? Não é mais duas linhas? Então 1 mais 2, 3 1 mais 2, 3 Então se eu fosse questionado no concurso Ao copiar esta fórmula de C1 e colar em C3 Como ela fica em C3? Ficará assim? Exatamente o que nós fizemos O que nós fizemos? Nós tínhamos esta situação Na célula C1 igual ao conteúdo da célula 1 mais o conteúdo da célula B1 E aí nós copiamos E aí nós copiamos Em C3 não ficou A3 mais B3? Só que lá na prova nós não temos o Excel Nós não temos o computador Mas teremos que fazer assim O raciocínio é o mesmo Ao copiarmos uma fórmula De uma célula e colarmos em outra Deveremos analisar O que que ocorreu de diferente O que que... Modificou colunas? Modificou então Modifica as colunas também Da fórmula Modificou linhas? Então modifica na mesma proporção As linhas na fórmula Vocês entenderam mais ou menos Ou não entenderam nada? Fiz uma pergunta Entenderam ou não? Entendeu? Entendeu? Porque na prática a gente faz as coisas acontecerem Né Ronald? A gente copia e cola e acontece Mas e lá na prova? E se eu copiasse esta mesma fórmula aqui? Olha só E vou colar na célula B2 Vou copiar esta mesma fórmula Vou colar na célula D5 Vou copiar esta mesma fórmula E colar em C7 Olha só Eu vou fazer por partes Se eu copiar De C1 e colar em B2 Eu vou comparar Saí de C E parei em B Não houve um deslocamento De uma coluna para a esquerda? Então eu também vou deslocar Cada coluna daqui Uma para a esquerda Só que De A para a esquerda Não existe coluna à esquerda de A Bom Se não existe coluna à esquerda de A Ele vai colocar no lugar da célula 1 Erro de referência Porque não existe aquela célula Agora vamos para B B Uma coluna para a esquerda Não fica igual a A Então nós teremos aqui A Saí da linha 1 E parei na linha 2 Não houve um acréscimo de mais uma linha? Então 1 mais 1 2 Olha só como fica a fórmula Esta fórmula de C1 Quando copiada e colada em B2 Ela ficará assim Fórmula não é resultado Exibido na célula Mas é o conteúdo dessa célula Ficará assim Então se nós copiarmos Se nós copiarmos esta fórmula Por exemplo Vamos copiá-la E colarmos na célula B2 E colamos na célula B2 Vejam como ficou a fórmula resultante Na célula B2 Ref mais A2 Tudo bem? E como ficará esta fórmula Esta mesma fórmula copiada de C1 E colada em D5? Aí eu vou analisar De C para D Houve um avanço de uma coluna para a direita Correto? Então eu também vou avançar A uma para a direita E B uma para a direita Então A uma para a direita Ficará B O operador nunca muda E B uma para a direita Ficará C Agora eu vou analisar linhas De 1 para 5 Não houve um acréscimo De mais 4 linhas Então eu vou acrescentar 1 mais 4, 5 E 1 mais 4, 5 Ou seja Copiando da célula C1 Esta fórmula E quando colada Na célula D5 Aquela fórmula Ficará assim Tudo bem? Sim ou não? Copiando de C1 E colando em C7 De C para C Houve modificação de coluna? Se não houve modificação de coluna As colunas originais Permanecem as mesmas O operador nunca muda De 1 para 7 Não houve um deslocamento De mais 6 linhas? Então 1 mais 6, 7 1 mais 6, 7 Então esta fórmula Copiada de C1 E colada em C7 Ficará assim A7 mais B7 Entenderam? Então vou passar alguns exercícios Para vocês resolverem a aula Na célula D3 Eu tenho a seguinte fórmula Igual a C2 Mais E 4 Esta é a minha fórmula original Aí eu vou copiar Copiar E colar Nas seguintes células D5 Eu quero saber Como ela ficará Na célula Quando copiada De D3 E colada em D5 Eu quero saber Como ela ficará Em C1 Quero saber Como ela ficará Em C2 Quero saber Como ela ficará Em D4 Quero saber Como ela ficará Em F7 Resolvam Por favor Tem um minuto Em C2 Em C2 Em C2 E aí 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 E aí